Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Bridget, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu vou mostrar a você como eu coloco máscara líquida para aquarela. Já fiz um estudo sobre esse meu desenho aqui no meu sketchbook. E aí a gente transporta, às vezes aquele desenho exatamente do jeito que está no sketchbook para esse papel aqui, como daquelas técnicas que eu mostrei num outro vídeo. Ou seja, a gente faz o desenho, a gente estuda, a gente pensa e a gente planeja as cores que vai usar. E além das cores, a gente também planeja a sombra e a claridade no desenho. Aqui está uma parte mais escurinha e aqui está uma parte mais branquinha. Então, quando planejamos antes, a gente sabe quais partes da pintura vão ficar brancas, sem ser pintadas, que é esse branco aqui que nos interessa. O melhor branco que a gente tem não é o branco do gouache, que eu às vezes aplico, ou às vezes tem gente que aplica tinta acrílica, também pode, mas a tinta acrílica deixa o branco um pouquinho mais brilhoso. E também não é aquela canetinha gel que às vezes vocês me veem usando. O melhor branco do papel que existe é esse aqui, é o papel em si. Então, na hora de pintar, a gente já reserva, como a gente já fez o estudo antes, a gente já reserva quais são as partes que vão ficar brancas. A melhor coisa que tem é a gente aplicar a máscara líquida para aquarela, que é uma coisa dessas aqui. Essa é a minha atualmente. E existem várias máscaras de, assim, várias marcas de máscara. Existe até caneta em máscara. A caneta é muito boa porque ela é mais precisa. Eu tenho uma caneta em algum lugar do mundo, que eu não sei exatamente onde é, mas a qualquer momento eu mostro a caneta para vocês, tá? Essa caneta é boa para trabalhos minuciosos, tanto de iniciantes quanto de profissionais. Muita gente usa máscara, muita gente mesmo. Eu, às vezes, normalmente não uso, mas eu confesso que eu deveria usar mais máscaras, sim, porque às vezes quando eu vejo, eu já pincelei tudo e peguei o branco do papel. Então, vamos ver como usar essa máscara líquida aqui. Bom, vamos lá, gente. Aqui eu já fiz o desenho de alguns prédios, né? E vou usar a minha cor Pence Grey para fazer um sombreado aqui porque eu quero uma coisa bem suave. Aqui eu estou fazendo alguns prédios, né? Mas eu vou aproveitar e já vou mostrar para vocês como fazer as janelinhas que eu quero que fiquem brancas, tá? Eu vou pegar um palito de unha, né? Pauzinho de laranjeira. Vou molhar na minha água. Vou pegar a minha máscara líquida, dou uma chacoalhadinha nela e vou colocar numa tampinha. Por quê? Pode ser um trabalho que eu demore um pouco para fazer e eu não quero ficar com o meu vidro aberto porque ele, como eu falei, seca muito rápido e vai formando uma película e aí a gente acaba perdendo material. Eu prefiro perder material aqui na tampinha, que é menos, né? Do que perder aqui. Então, pronto. Fechei. Cabeça para baixo. E aqui eu vou molhar o meu pauzinho de laranjeira e vou fazer as minhas janelinhas, que é o que eu quero fazer aqui, ó. Esse exemplo que eu vou usar hoje é de uma coisa, uma pintura que eu fiz no final do ano e aí algumas pessoas me mandaram um e-mail, disseram, poxa Cris, bonito aquilo? Como é que você fez? Parece que você fez rápido. Porque, na verdade, eu não mostrei como é que eu fiz, né? Era uma pintura que eu apenas apresentei como festejo de final de ano, né? Feliz ano novo. Então, não mostrei. Mas, muita gente gostou daquilo ali e aí, ah, como é que você fez? Então, eu vou fazer isso hoje. Aqui estou fazendo as janelinhas porque são alguns prédios. Essa minha máscara, ela é azul. Existem máscaras brancas, máscaras amarelas e você pode ver, de acordo com o fabricante, qual é a cor que ele tem. A máscara azul é legal porque ela fica diferente do papel, né? E aí, a gente não confunde muito. Porque, depois que ela seca, às vezes, a gente tem uma dificuldade para achar máscara quando ela é branca. Trabalhar com a máscara também tem que ser uma coisa devagar. Porque o que interessa é a gente depositar o líquido da máscara no papel e deixar secar. Então, não adianta querer fazer rápido. Aqui parece que eu estou fazendo rápido, mas eu não estou. É porque eu só estou botando praticamente pingos, né? Então, é uma coisa que parece ser mais rápida. O pau de laranjeira é muito útil. Tem uns que tem uma qualidade ótima. Como esse aqui, ó. Esse aqui é feito uma madeira mesmo. Não é aquela madeirinha branca, porosa. Não, ele é bem legal. É barato também, não é uma coisa... E agora eu vou fazer meus fogos de artifício, que foi... Foi como eu fiz lá no outro, né? Então, eu vou pegar aqui e vou... Desenhando bem devagar, porque, como eu disse, Eu preciso depositar a máscara. Então, não adianta a gente correr, fazer tudo... Eu vou acelerar o vídeo, tá, gente? E agora eu vou pegar aqui, né? Deu... 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 E aí 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 De vez em quando a gente tem que limpar o pauzinho, tá? A pontinha, limpa numa toalhinha ou num pedaço de papel, porque a máscara começa a secar e aí atrapalha. Vejam que eu não tô fazendo linhas muito retas, eu quero linhas que sejam interrompidas mesmo pra dar o efeito dos fogos, né? Tchau, tchau. Bom, e agora eu vou mostrar pra você como é que eu faço com o pincel. Eu posso usar qualquer pincel, de qualquer tamanho. Existe um aplicador pra máscara, mas eu nunca vi isso vendendo aqui no Brasil. Que ele é como se fosse um pincel desses redondos, assim, redondinho, né? Cerdas redondas e aqui ele se junta, mas é como se as cerdas estivessem todas coladas. É tipo, não é bem uma esponja, mas ele é bem durinho até. Só que eu nunca vi vendendo aqui e também não é assim tão necessário. Então, aqui eu vou precisar de um pincel desses. Eu vou usar um pincel que não vai me fazer falta, eu não vou ficar triste se ele for danificado, porque essa máscara líquida, ela arrasa com os pincéis, tá? Então, use um pincel que seja legal, né? Que você possa fazer o seu trabalho, mas nada de pincéis caros, nada do seu pincel favorito, porque com o tempo a máscara arrasa. Eu vou usar minha latinha de sabonete Lux branco, molho o meu pincel na água, venho aqui e faço isso, opa, pincel molhado, ó, só pra proteger as cerdas. Eu tô protegendo as cerdas de um pincel bem forrequinha, tá? Fazer só um pouquinho assim, pronto. Pincel protegido, lá venho eu, da minha máscara pra aquarela, e vou fazer algumas coisas aqui que eu quero que fiquem. Isso aqui é água. Aqui, é claro, que o meu traçado sai mais grosso, né? Eu tô depositando bastante máscara, ela tá ficando bem gordinha. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto